Corra e me liga, não me deixe fora assim da sua vida Ouça e me diga, se você também não ficou dividida Entre ele e eu, o que aconteceu? Não importa, eu só não quero essa disputa Se não me esqueceu, se ainda sou eu, o amor da sua vida, então me escuta Toda vez que te vejo com ele, você finge que não me vê Será que lá no fundo, na verdade, ele nunca te fez me esquecer? Se for bem, me diz logo a verdade, e de uma vez vou resolver Se de me atender não tem coragem, me liga que eu vou te dizer Corra e me liga, não me deixe fora assim da sua vida Ouça e me diga, se você também não ficou dividida Toda vez que te vejo com ele, você finge que não me vê Será que lá no fundo, na verdade, ele nunca te fez me esquecer? Se for bem, me diz logo a verdade, de uma vez vou resolver Se de me atender não tem coragem, me liga que eu vou te dizer Corra e me liga, não me deixe fora assim da sua vida Ouça e me diga, se você também não ficou dividida Na 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 no na 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 Aqui nessa cidade grande Andando pelas ruas posso ver Ainda amo você Eu não vou negar Mas prefiro sofrer Até mesmo te perder Estou tão longe de você Não vou te enganar Você me liga e chora Arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Cabou, cabou Cabou, cabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Cabou, cabou Cabou, cabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor pra mim Você me liga e chora Arrependida implora Arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Você me liga e chora Arrependida implora Estou em São Paulo Estou em São Paulo agora Estou em São Paulo agora Se você quer saber Eu vou te dizer Cabou, cabou Cabou, cabou Nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor assim Cabou, cabou Cabou, cabou A nossa história de amor Chega ao fim Vai ser melhor pra mim Eu tenho que ir Meu bebê Eu te amo Meu bebê Meu bebê Eu te amo Eu tenho que ir Meu bebê Eu te amo Meu bebê Meu bebê Eu te amo Espere aí Eu mudei de ideia Sente aqui Vamos conversar A minha vida Sem você Não tem graça É sem graça Se você quiser Eu faço mil loucuras Só pra te provar Que eu não te engano Se você ficar Eu tardo os contatinhos E até o bar E todo dia de manhã Eu vou te falar Eu tenho que ir Eu tenho que ir Meu bebê Eu te amo Eu tenho que ir Meu bebê Eu te amo Eu tenho que ir Se você quiser Se você quiser Eu faço mil loucuras Só pra te provar Que eu não te engano Que eu não te engano Meu bebê Eu te engano Eu tenho que ir Meu bebê Eu te amo Isso é rodo de um capa Se você quiser Eu faço mil loucuras Eu faço mil loucuras Só pra te provar Que eu não te engano Se você ficar Você mexe tão gostoso Neném Que eu não quero Desgrudar de você Você faz tão gostoso Neném Que eu não quero Nem pensar em te perder Você chegou Me enfeitiçou Quando você rebolou Em uma noite de balada Eu conheci o meu amor Estou ligado em você Estou parado em você E cada dia que passa Mais aumenta Mais esse querer Você mexe tão gostoso Neném Que eu não quero Desgrudar de você Você faz tão gostoso Neném Que eu não quero Nem pensar em te perder Alô, amigo Zézinho Altos Você chegou Me enfeitiçou Quando você rebolou Em uma noite de balada Eu conheci o meu amor Estou ligado em você Estou parado em você E cada dia que passa Mais aumenta Mais esse querer Você mexe tão gostoso Neném Que eu não quero Desgrudar de você Você faz tão gostoso Neném Que eu não quero Nem pensar em te perder Você mexe tão gostoso Neném Que eu não quero Desgrudar de você Você faz tão gostoso Você faz tão gostoso Neném Que eu não quero Nem pensar em te perder Música Música Minha tenda por favor Você é meu grande amor Lembrar tudo que a gente fez E você nem me atender mais Você me prometeu Que nunca iria me deixar Ainda hoje estou aqui Esperando você me amar Volte amor Volte amor Me atenda por favor Volte amor Volte amor Me atenda por favor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Me atenda por favor Você é meu grande amor Não deixa eu morrer de amor Vim pra mudar minha vida, seu Zé da recaída te quer mais É dor demais, dói demais Lembrar tudo que a gente fez e você nem me atender mais É dor demais, dói demais Lembrar tudo que a gente fez e você nem me atender mais Você me prometeu que nunca iria me deixar Ainda hoje estou aqui esperando você me amar Volte amor, volte amor, me atenda por favor Volte amor, volte amor, me atenda por favor Bora acabar Tenho medo De um dia você me deixar Sozinho aqui Tenho medo Amanhã pode tudo acabar E eu aqui apaixonado, chonado Se você me deixar eu vou morar na rua Aqui nessa casa eu não fico não Eu sou programado só pra te amar Só pra te amar Meu amor por favor me faz o juramento Que não vai me deixar em nenhum só momento Eu faço promessa se preciso for Pra provar que eu te amo Eu e você é só um Pra sempre Na escola eu aprendi inglês Português e francês Mas hoje só sei te amar Eu e você é só um Pra sempre Na escola eu aprendi inglês Português e francês Mas hoje só sei te amar Se você me deixar eu vou morar na rua Aqui nessa casa Aqui nessa casa eu não fico não Eu sou programado só pra te amar Só pra te amar Meu amor por favor me faz o juramento Que não vai me deixar em nenhum só momento Eu faço promessa se preciso for Pra provar que eu te amo Eu e você é só um Pra sempre Na escola eu aprendi inglês Português e francês Mas hoje só sei te amar Eu e você é só um Pra sempre Na escola eu aprendi inglês Português e francês Mas hoje só sei te amar Eu e você é só um A gente ainda um dia pode se encontrar Eu sei Por aí Por aí A gente ainda um dia pode ser feliz Eu sei Repetir Voltar a sentir Amor Saudades do nosso amor Sem você Meu mundo aqui parou Meu mundo aqui parou Não sei se viu notou Que em nome desse amor Mudei Mudei e pra sempre eu vou continuar Te amar Te amar Pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Te amar Te amar E pra sempre eu vou te amar A gente ainda um dia pode ser feliz Também repetir, voltar a sentir Amor, 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 saudades do nosso amor Sem você meu mundo aqui parou Não sei se viu, notou, que em nome desse amor Mudei e pra sempre eu vou continuar Te amar Te amar Te amar Pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Te amar E pra sempre eu vou te amar Forró eletrônico Bora cá, pá Já não sei O que fazer Pra poder Outra vez te convencer Que eu te amo De verdade Que é você Minha outra metade Passa um dia, um mês, um ano Eu só me engano e não te esqueço não Qual fez que foi isso que você fez em meu coração Falo pros amigos que te amar foi meu castigo Nego essa paixão Mas é só te ver Mas é só te ver Pra ver o meu coração Bater Bater Por você Querer Outra vez você Chama Por você Amar Outra vez você Falo pros amigos que te amam foi meu castigo Porque eu nego essa paixão Que eu nego essa paixão Mas é só te ver Pra ver o meu coração Bater Por você Querer Outra vez você Chama Por você Amar Outra vez você Outra vez você Alô meu parceiro Zésio Altos Olhando as estrelas Eu imaginei Eu imaginei E com você sonhei O seu rosto lindo Na praia Paraíso Eu me apaixonei Em outras constelações Pro planeta lunar Pro planeta lunar Nós vamos viajar Seu corpo no meu Deitados na areia A lua namorando o mar Só resta Só resta você Me falar Se você vai aceitar Tipo nossa lua de mel Se comigo quer se casar O meu sonho O meu sonho é só um Nós dois se amando em Cancun No México No México No México Um amor em comum E com você quero um Lanço inédito Lanço inédito Inédito Meu sonho é só um Nós dois na Del Paraíso Cancun México Rodrigo Capa Só resta você Só resta você Me falar Se você vai aceitar Tipo nossa lua de mel Se comigo quer se casar O meu sonho é só um Nós dois se amando em Cancun No México 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 Um amor em comum, e com você quero um lance inédito, inédito Diz o que você quer que eu faça agora, então, mas não vai embora, por favor, mas não Tudo na vida tem conserto, eu sei, só não te mereço, mas eu só te amei Fale tudo, quando a gente ama, te querem tudo, não só te ter na cama Absurdo, foram te falar de mim, esquece tudo, e vamos ser felizes enfim Eu só amo você, em meus planos, só dá você Tô sozinho, tá ruim, te dou carinho, e você dá pra mim o seu amor Seu amor, seu amor, seu amor Absurdo, foram te falar de mim Esquece tudo, esquece tudo, e vamos ser felizes enfim Eu só amo você, em meus planos, só dá você Tô sozinho, tá ruim, te dou carinho, e você dá pra mim o seu amor Seu amor, seu amor Seu amor, seu amor Seu amor Seu amor Todo mundo Todo mundo tá sabendo Que a gente tá junto outra vez Agora vai ser pra sempre Onde for vou te levar Quero tudo com você Futebol, balada e pra praia Agora vou te honrar Agora vou te honrar Escute bem o que eu vou te falar Vem morar mais eu Eu já te assumi Pra todo mundo ver Que eu amo você Vem morar mais eu Eu já cansei da balada Vem pra ser todinha minha Vem pra ser todinha minha Que eu vou ser todinha o seu Eu já fiz nossa casinha Lá no pé da serra Pra nós dois morar Vem comigo Isso é Rodrigo Kapa Isso é Rodrigo Kapa E tá junto outra vez Agora vai ser pra sempre Onde for vou te levar Quero tudo com você Futebol, balada e pra praia Agora vou te honrar Escute bem o que eu vou te falar Vem morar mais eu Eu já te assumi Pra todo mundo ver Que eu amo você Vem morar mais eu Eu já cansei da balada Vem pra ser todinha minha Que eu vou ser todinha o seu Eu já fiz nossa casinha Lá no pé da serra Pra nós dois morar Vem comigo Isso é Rodrigo Kapa Todo mundo tá sabendo Que a gente tá junto outra vez Agora vai ser pra sempre Agora vai ser pra sempre Onde for vou te levar Quero tudo com você Futebol, balada e pra praia Agora vou te honrar Agora vou te honrar Escute bem o que eu vou te falar Vem morar mais eu Eu já te assumi Pra todo mundo ver Que eu amo você Vem morar mais eu Eu já cansei da balada Vem pra ser todinha minha Que eu vou ser todinha o seu Eu já fiz nossa casinha Lá no pé da serra Pra nós dois morar Vem comigo Você é Rodrigo Kapa Todo mundo tá sabendo Que a gente tá junto outra vez Agora vai ser pra sempre Agora vai ser pra sempre Onde for vou te levar Quero tudo com você Futebol, balada e pra praia Agora vou te honrar Escute bem o que eu vou te falar Vem morar mais eu Eu já te assumi Pra todo mundo ver Que eu amo você Vem morar mais eu Eu já cansei da balada Vem pra ser todinha minha Que eu vou ser todinha o seu Eu já fiz nossa casinha Lá no pé da serra Pra nós dois morar Vem comigo Você é Rodrigo Kapa Todo mundo tá sabendo Que a gente tá junto outra vez Agora vai ser pra sempre Onde for vou te levar Quero tudo com você Futebol, balada e pra praia Agora vou te honrar Escute bem o que eu vou te falar Vem morar mais eu Eu já te assumi Pra todo mundo ver Que eu amo você Vem morar mais eu Eu já cansei da balada Vem pra ser todinha minha Que eu vou ser todinha o seu Eu já fiz nossa casinha Lá no pé da serra Pra nós dois morar Vem comigo Isso é Rodrigo Kapa Isso é Rodrigo Kapa Quantas vezes tentando te esquecer Beijando outras bocas Já não conto as noites que eu virei Pensando em nós dois Na maior capital do Brasil Em plena madrugada Arrependido de tudo que fiz Que separou você Que separou você e eu Ouvindo os modão Bebendo cachaça Dormindo na rua Dormindo na rua Largado as traças Sem você virei vagabundo Virei carteirinha Da rua Augusta Pra te esquecer Eu já fiz de tudo Mas não esqueço não E ainda assim E ainda assim Sofro por amor Mas a minha dor É passageira E não deixa mágoas Porque o nosso amor Nunca se acaba É feito água Nunca acaba Porque o nosso amor Nunca se acaba É feito água Nunca acaba Vai, 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 Rodrigo Sucesso nosso Tô vindo os modão bebendo cachaça Dormindo na rua largado as traças Sem você virei vagabundo Virei carteirinha da rua Augusta pra te esquecer Eu já fiz de tudo, mas não esqueço não E ainda assim sofro por amor Mas a minha dor é passageira e não deixa mágoas Porque o nosso amor nunca se acaba É feito água, nunca acaba Porque o nosso amor nunca se acaba É feito água, nunca acaba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto